Música Esse é o tal do futebol, é hoje! Será que nos 90 minutos? Na prorrogação? Ou pode ser nos pênaltis? Hoje sai o campeão da Comebol Libertadores! Daqui a pouquinho! Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente! Fique ligado! Música Chegou o grande dia! Pra comemorar ou mesmo chorar? Porque é assim que é o futebol, é a final da Comebol Libertadores! Eu sou Gustavo Villani, tem ao meu lado o Caio Ribeiro, e estamos contigo, prontos pra esse grande jogo. Daqui a pouquinho tem bola rolando! É Flamengo! E Atlético Paranaense! Que grande jogo, Villani! Uma decisão continental que tem todos os ingredientes pra entrar pra história! Dois grandes times que já provaram que merecem disputar essa taça! Que querem muito vencer essa edição da Copa Comebol Libertadores! Que vença o melhor! Caiô, a torcida do Flamengo gosta de você porque você fez história! Fazendo gols, jogou de goleiro, jogou com baixinho Romário, mas se fosse pra escolher um momento, o mais especial, qual seria? Acho que o meu dia de goleiro. Eu tenho a final da Mercosul também, que foi muito marcante pra mim. Mas como foi a única vez que eu fui pro gol, meu dia de goleiro foi inesquecível. Apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa a partir de agora! Bora, Villani! Pra fazer, pra desempatar! Gol! Aperto o placar da decisão, tá 1x0! Tem muita bola pra rolar, Caio! Título encaminhado, mas nada decidido. Tem muito jogo! 1x0! Vai recomeçar o jogo! Conduz bem já no campo inimigo. Tenta proteger. Prende, espera a brecha. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola! E o time vai descendo. Pro gol, bateu! Pega o goleiro! Vem a batida do escanteio na área. Vem a batida do escanteio na área. Dá o passe direto na marcação. Mantém a bola, usa o corpo. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Olha o gol de empate! Rápido o goleiro, cara! A cara defende, Caio! Que defesa espetacular! Bateu! Por cima, na área! Olha a marcação alta! Vai descendo, ganha campo. O árbitro viu a falta, mas preferiu a vantagem. Vamos para o jogo. Pobada providencial dentro da grande área, foi ousado. Dá para armar pela lateral. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Dá o bote para ficar com ela. Olha a chance! Pode sair rápido no contra-ataque. Subiu a placa! Mais um minutinho de jogo. Acabou! Final dos primeiros 45 minutos. Arbitragem encerra a primeira etapa. Apita o árbitro, começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Aqui. Vai sair do empate! Corta a defesa. Foi bem, estava ligado. Vem descendo em direção ao gol. Recupera a defesa. E o lance era bom. Não dá certo o ataque. Segundo tempo. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Vem a bola batida! Carimba a zaga! Para fora! Chicotada de vôlei, o infeliz Caioba. É sempre um chute difícil de acertar, Vilani. Acho que faltou ajeitar melhor o corpo para pegar na bola do jeito que queria. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Baixa, marcando atrás, esperando pelo adversário para tentar o contra-ataque. Toca a bola de pé em pé com paciência. Tem goleiro! Aqui não! Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Bateu! Vem o escanteio na área. Para fora! A cabeçada passa, junindo quase, quase, Caioba. Pegou firme, de cabeça. Tirou tinta do travessão. Vai conduzindo com a bola no pé. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Chegamos à marca de trinta do segundo tempo. A condição não era legal. Impedimento está marcado. Avança com opção por ali. Corta a zaga. Mata o ataque. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Tem jogo ainda. Desce o ataque querendo um empate. Bola alçada. Para quem? Vai empatar. Atenção! Roupa a bola. Evita a finalização e fica com ela. Roupa a bola. Roupa a bola. Exatamente no finalzinho. Estão dando mole. Estão dando chance para o azar. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Apita o árbitro. É falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. Confirmado. Mais dois minutinhos para a bola rolar. Escanteio. Falta pouco. Chance boa para o empate. Bem a batida do escanteio na área. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Apita o árbitro. Acabou. Temos um novo campeão da Copa Caioba. Que grande conquista, Vilani. Cada atleta hoje escreveu o seu nome na história do clube. Eram dois grandes times nessa decisão. Ei, futebol. De um lado muita alegria. De outro muita tristeza. Não dá para dizer, no entanto, Caio, que o título não está em boas mãos, amigo. É isso, Vilani. Jogaram muita bola. E mereceram ficar com o troféu. Atenção. E é isso, vilani! Atenção! É isso, Vilani. É isso, Vilani. Atenção! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.